Isso, vamos lá então, filha de cantador, música... Traz 46 pessoas... 46 pessoas que estão assistindo a música... 48... Vamos lá? Tchau, campeão! Sou filha de cantador, o viola, o drama, o dança Não nos chão falha, como você não viu com você Não chega para o nosso irmão e no nem o trav flavors ع de cantador... Seu f over, todo mundo ainda não querendo, cuis vitória Friends Seu f lands chão, como você não é caro Scruit등 ainda não querendo, cuis vitória cheek Renata hartos Graças a Deus, nós a Deus, nós a Deus Amém. Você é uma cidade, mas o amor deixou o mar. Eu gosto de ir na escola, termino o trabalho. Minha obra amanhecia, da vida até nos aflores. Tem gente que pode louvar, tem gente que dá trabalho. Mas somos Eduardinhas, filha, tudo de um perdoador. Mas somos Eduardinhas, filha, tudo de um perdoador. O prêmio. Merece palmas, Eduardinhas.